E hoje no fundo da caneca nós vamos ter a canja da banda Versova do Maurício Magaldi. Aliás, eu me atrapalhei aqui no começo, falei filho do Magaldi, não. Neto do Magaldi. Tá aqui o CD deles e o som tá no fundo da caneca. E hoje no fundo da caneca. E hoje no fundo da caneca. Simpa, no one wants to see Dirty masters misery Simpa, no one wants to see Dirty masters misery From a different side Now I see the clouds But now behind The water here live more Dirty masters misery Simpa, no one wants to see Dirty masters misery Dirty masters misery Simpa, no one wants to see Dirty masters misery Dirty masters misery Simpa, no one wants to see Dirty masters misery Dirty masters misery Dirty masters misery Dirty masters misery Boa noite Beijo do Gordon Boa noite 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 Amém.